Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede ao de rubis? Provérbios 31, 10 Palavra de sabedoria Aprenda a ser cada dia mais uma mulher virtuosa Veja aqui a palavra de Deus me contando sobre uma mulher A mulher de Provérbios 31 A mulher que não é perfeita Isso aqui, amado, amada do Senhor É uma mãe escrevendo para um filho A mãe do rei Lemuel Ela se preocupava com o seu filho E ela queria que o seu filho se casasse com a mulher de valor Veja que mãe virtuosa, né? Ei, já deixa eu despertar aqui os homens Você pai Você que quer ensinar seu filho a ser muito macho A ser o pegador, né? Você que tem ensinado seus filhos a olhar para os atributos físicos de uma mulher apenas Algumas mães também se brincavam no mesmo caminho Ó, meu filho ali é bonitinho, vai lá e faz assim Tá, tá, tá Achando que tá abalando Tenha muito cuidado Eu vejo aqui Eu vejo aqui virtude de Deus Em uma mãe Que Ensinava seu filho Ainda pequeno A escolher uma mulher decente E ela não fica falando de curvas Ela não fica falando de coxa grossa Ela não fica falando de cabelo bonito Nem de pele Nem de mulher sensual Não Ela começa a falar aqui Sobre características De uma mulher De valor Aleluia Que coisa linda, né? Imagine lá uma mãe Olha, eu não tive A alegria de ter um filho homem Meu sonho É ter um filho homem Eu não posso ter mais filhos Tem o Clarinha Tem o Maria ali São os amores da minha vida Mas vocês acreditam que até hoje eu sonho Que eu tenho um filho homem Não tive Mas eu acho que eu ia ser mais ou menos assim Isso eu faço com as minhas filhas Em relação aos homens Minha filha, eu escolho um homem desse jeito Desse jeito E eu falo, igual seu pai Que é assim, assim, assim Igual seu amor Que é desse jeito, desse jeito, desse jeito Mas com meu filho Eu acho que eu ia fazer de uma maneira toda especial Eu ia ensinar ele a ajudar Fazer as coisas em casa Pra mulher se sentir amada Pega a dica Pega a visão aí, mãe Eu ia ensinar Sobre Quais os critérios de escolha Pra que ele pudesse encontrar a felicidade E fazer acima de tudo A sua mulher feliz Eu acho que eu seria igualzinho A mãe do Rei Lemuel Meu filho, olha Não tem dinheiro que cumpre As características de uma mulher virtuosa Aí ela começa a falar aqui Sobre esse valor Que muito ultrapassa Os das mais finas joias Que muito excede aos de rubis Que vale muito mais Do que pedras preciosas Que vale muito mais Do que diamante Ou seja Tem coisa Que você Não vai conseguir comprar Porque olha Vamos falar sério aqui Principalmente hoje em dia, né? Hoje nós temos Tratamentos de beleza Maravilhosos Hoje nós temos Cirurgias plásticas E dinheiro Compra Beleza Beleza física Né? Eu tava vindo Ontem um vídeo De uma mulher Que tinha um nariz aqui Que era um negócio impressionante A mulher era Completamente O rosto dela Era Disforme Eu tenho certeza Que aquela mulher Sofria muito Com aquilo Tinha um negócio Aqui alto Gente, ela fez Uma cirurgia Que ela ficou Parecendo uma Barbie Que coisa boa, né? Hoje a gente Pega e passa Uma chapinha No cabelo Uma escova Igual eu fiz Hoje de manhã Compra aquela escova Que roda Se desliga Na energia Pra ficar bonita Dinheiro Compra Beleza Exterior Mas a mãe do rei Lemuel Tava dizendo assim Olha Beleza Ou aliás Dinheiro Não compra Beleza interior Clarissa Dinheiro Compra a tua Maquiagem Você pega Antes de fazer o programa Você passa a base Você ajeita a sobrancelha A boca tá branca Você acordou Põe uma cozinha Na boca Não precisa ficar Papagaiada Mas se organiza Dinheiro Compra a sua maquiagem Mas não compra O brilho do Espírito Santo Nos teu rosto Dinheiro pode ajeitar Tua boca Você pode botar Um botoxizinho Preenchimento labial Mas não compra As palavras De bênção Que saem Da tua boca Mulher Você tá entendendo? Era mais ou menos isso Que a mãe de Lemuel Queria dizer pra ele E ela começa a dizer Olha Primeiramente A mulher que teme Ao Senhor Ela é uma mulher De fé É uma mulher De virtudes Ela é uma mulher Virtuosa Ou seja Ela procura Agradar a Deus Obedecer A vontade De Deus E segue Ao Senhor A primeira característica De uma mulher Virtuosa Lá no versículo 30 Diz que a mulher Que teme ao Senhor Essa será Louvada Ou elogiada Uma outra característica É que a mulher Virtuosa Ela Zela Pelo seu casamento Ela não empurra Com a barriga Ela não considera Algo De pouca importância O seu casamento Mas ela sabe Que aquilo ali É um plano De Deus Ela sabe Que o marido Dela Foi o homem Que Deus colocou Na vida dela Para ela zelar Para ela cuidar Cheio de falha De defeito Tem hora Que parece um cavalo Mas ela sabe Que tem hora Também que ela age Igual uma égua E aí os dois Em conformidade Com a palavra De Deus Buscam Aperfeiçoamento Mas a mulher Que teme ao Senhor Ela Respeita O seu marido A Bíblia me diz Que ela lhe faz O bem Todos os dias Da sua vida E não O mal Ela é confiável Ela é uma Companheira O marido Dela Fica desejoso De voltar Para casa Porque sabe Que tem uma mulher Decente Uma mulher Amiga Esperando Aquela mulher Que ele vai Abrir a porta E ela vai Estar lá Com a cara feia Despejando Tudo do dia Por cima Do coitado Eu estou falando Das mulheres Hoje Das mulheres E os homens Também Gente Estou falando Das mulheres Hoje é dia Da mulher Vamos falar Da mulher Presta atenção Talvez O teu marido Perdeu o prazer De chegar em casa Minha irmã Escuta isso aqui Que eu vou falar Para você Sabe por que Ele perdeu o prazer Ele fica lá Fazendo hora extra Ele fica lá No trabalho Inventando coisa Porque ele não tem Prazer mais Chegar em casa Porque chega em casa É só reclamação Quando ele abre a porta Você já começa Rapaz Olha Está faltando isso Lá na geladeira Está faltando aquilo Tem que fazer feira A conta de luz Chegou E a gente não vai conseguir Eu falo para os meninos Para apagar a luz Para desligar isso Desligar aquilo Quando eu chego Está tudo ligado É uma reclamação Ninguém aguenta Você não se suporta E quanto mais Seu marido A Bíblia está dizendo Ela lhe faz o bem Todos os dias Da sua vida Busquemos a doçura De Cristo Em Cristo Nós podemos encontrar Doçura Amado Doçura Nas nossas palavras Quando nós Temos a mente De Cristo A nossa palavra Ela se torna agradável Como mel E não Espada que fere Você está entendendo? Você está entendendo Que você precisa ser Mais doce Mulher Mulher que respeite Seu marido Está aqui dizendo A palavra de Deus Você tem respeitado? Como você tem agido Lá fora O que você tem Falado dele? Qual a propaganda Que você faz Do pobre Seu marido? Negativa? Ou você faz Propaganda positiva? Você pode saber Que ele não é perfeito Mas não precisa Ficar espalhando Os defeitos dele Jogando no ventilador Contando para todo mundo Que ele não lhe dá Atenção Que ele é assim Que ele é desse jeito Aí a mãe de Lemuel Diz meu filho Olha Procure esse tipo De mulher Que respeita Que respeita Os defeitos Porque sabe Que também tem Um monte de defeito Respeita Não esconde As coisas de você Meu irmão Tem mulher Que tira dinheiro Da carteira do marido Escondido Que coisa terrível Que nível De intimidade É essa Que você não consegue Dizer meu filho Olha Estou precisando disso Estou precisando Disso aqui Me dê isso aqui Não vai lá E rouba o marido Isso é uma tremenda Falta de respeito Aqui a Bíblia Está falando A mulher Virtuosa Respeita O seu marido Vamos correr aqui Que a hora passa Rápido Demais Seu marido Tem plena confiança Nela E nunca lhe falta Coisa alguma Ela só lhe faz O bem E nunca o mal Todos os dias Da sua vida Seu marido É respeitado Na porta da cidade Onde toma assento Entre as autoridades Da terra Veja Meu irmão Tem que ter uma mulher Forte por trás Tem um ditado Que diz Ah, não pode dizer Que a mulher Está por trás Do marido Gente, isso aqui É só uma linguagem Figurada Quando a gente fala Por trás É porque está nos bastidores Não pode dizer Que a mulher Está por trás A mulher está do lado Ok Está do lado Às vezes está até na frente Mas quando a gente fala Por trás É porque Tem muitas vezes Um homem Que Todo mundo está vendo Que está bem projetado Mas que ninguém vê Porque ela está lá Por trás Mas não sabe Todo mundo Que o marido Está lá Sentado Na porta da cidade Entre a autoridade Da terra Porque tem uma mulher Forte por trás Você está entendendo? Mulher virtuosa Mamãe dando Conselho ao rei A mulher virtuosa De provérbios 31 Ela é uma boa mãe Ela ensina os seus filhos O caminho do Senhor Ela se dedica Mesmo cansada A orar com os meninos A ler a palavra de Deus Ela alimenta seus filhos Com alimento material Mas sabe que também Precisa alimentar Com alimento espiritual Mãe Você tem alimentado Seus filhos Com alimento espiritual? Você está aqui Na Rádio Novas de Paz Você está sendo alimentado E seus filhos? A responsabilidade é sua Viu? Me escuta aqui Nessa manhã Isso é muito importante É Deus que está Mandando falar para você Sua filhinha De três aninhos Seu filhinho De quatro aninhos Menino lá De dez anos Também tem sede De Deus Tem sede Precisa preencher Deixa eu contar aqui Uma experiência para você Que eu tive recentemente Minha filha Clarinha Tem doze anos Irmão Teve um dia Que ela estava insuportável Insuportável Chorando Reclamando E não sei o que E abusada Eu dizia Filha faz isso Aquele negócio De adolescente Menina Calma Tia calma Eu disse Meu Deus Vamos fazer o seguinte Bora Junta aqui todo mundo Chamei ela Chamei Clarinha Alicinha Tinha umas priminhas Lá Umas amigas Reúne aqui todo mundo Vamos fazer um culto A gente começou a louvar Daqui a pouco eu vi Clarinha lá Louvando Balançando A gente colocou os louvores Com alegria Cantamos com alegria O amor de Deus Me abençoou Fui abençoado também Ô Glória Daqui a pouco a gente começou a meditar Na palavra de Deus Ela começou a me perguntar A coisa Ô mamãe E isso Ô mamãe E aquilo E isso aqui O que você está entendendo Disso aqui filha Mamãe eu entendo isso Daqui a pouco Gente A menina estava outra coisa Estava outra coisa Oramos Oramos Juntos Fiz uma oração Seus filhos estão precisando De imunidade espiritual Seus filhos estão precisando De alimento Você está se alimentando Glória a Deus por isso Mas você não está alimentando Seus meninos espiritualmente Eu fui conversar com o pastor Júnior Meu esposo Aconteceu isso Clarinha ficou assim Ele disse É minha filha É exatamente isso Não é assim que acontece com a gente A gente está sofrendo Está agoniado Liga o rádio Vai para a igreja Escuta uma palavra Volta sorrindo Dando gargalhada As crianças também Precisam desse alimento espiritual A Bíblia diz Que ela ensina Os seus filhos Que ela Alimenta com amor Com sabedoria Mostra o caminho E acompanha os meninos No caminho Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Fala com sabedoria E ensina com amor Seus filhos se levantam E a elogiam Meu Deus O que é que seus filhos Tem falado em você Mulher Pensa aí Eu tenho até medo De perguntar As minhas filhas Que eu posso ter Uma dessa opção tremenda Mas aqui olha Essa mulher Ela é tão Terrível Essa mulher Ela é tão guerreira Essa mulher Ela é tão exemplo Que os filhos dela Se levantam E elogiam Imagina Os meninos Se levantando Dizendo Minha mãe É maravilhosa Minha mãe Ela é uma mulher Paciente Minha mãe Ela é batalhadora Minha mãe Ela é nota 10 Elogiando Porque tem uma mãe Dentro de casa Com princípios Com princípios Com valores Aleluia Veja Veja a mulher Virtuosa Ela cuida Do seu corpo Ela cuida Da sua família Ela cuida Da saúde Prepara alimentos Saudáveis Que coisa linda A Bíblia fala de tudo A mulher A mulher virtuosa Eu já estou finalizando Também Ela cuida Da sua aparência É uma mulher De valor É uma mulher Que também cuida Do que está fora Porque também Não adianta Você cuidar Só do que está dentro Se por fora Está um desmantelo Amado Temos que ter equilíbrio Em todas as áreas Ei Amada irmã Hoje é dia da mulher Hoje é seu dia Ei marido Dá um presente A tua mulher Dá um vale beleza Cuida dela Não adianta Também você Ser aquela mulher De oração De instinto de oração Ai vive Meu Deus Não representa Jesus bem Porque anda Por aí Desmantelada Se cuide Você é representante Jesus Se você é representante Jesus Você pode Andar com simplicidade Sim Mas andar bem Andar limpo Andar organizada Com cabelo arrumado Dentro das suas limitações Mas a gente sabe Que mesmo uma pessoa Sem muito recurso Ela se arruma Ela se cuida É diferente de alguém Que não quer se cuidar Que não atenta Para o cuidado Da sua aparência E a gente precisa E a gente precisa Atentar E sermos Boas representantes De Deus Aqui na terra Essa era uma característica Da mulher Virtuosa Dentre muitos Ela também É caridosa Ela acolhe os necessitados Ela Estende as suas mãos Aos pobres Olha que coisa Maravilhosa Essa mulher Ela cuidava Da casa dela Mas sabia olhar Também para quem Estava fora Ô glória Ela não olhava Só para o umbigo dela Ela não olhava Só para os meninos dela Ela não olhava Só para o marido dela Ela olhava Para as pessoas Necessitadas Fora de casa Veja aqui mulher Você tem olhado? Você tem olhado? Você tem procurado Ajudar? Quem está ao teu redor? Que Deus te abençoe Mulher Que Deus te ajude Tem muita coisa Aqui ainda E eu sei que A palavra de Deus Ela é uma fonte Inesgotável Que se eu pregasse Essa palavra Que todo dia Todo dia Teria coisa maravilhosa Para contar Mas eu sei que Deus já entregou Uma porção Ao teu coração No dia de hoje Seja essa mulher Virtuosa Esforce-se Cuide De você Por dentro E por fora Seja uma mãe Dedicada Uma esposa Virtuosa Que Deus te ajude Guarda essa palavra No teu coração E se toma Uma bênção Para a glória Do nome de Jesus Viva Viva Amém.